Olá gente linda, estou aqui na casa da minha prima da Grace Caprio, ela tem um canal, deixa eu mostrar ela aqui para vocês E aí pessoal, tudo bem? Nós viemos almoçar aqui hoje, então ela tem um canal E aqui é o cantinho dela onde ela apresenta as receitas dela, é onde você apresenta? Aqui nesse canto aqui É, geralmente é nessa mesa aqui Nessa mesa aqui, olha que linda Então eu vou mostrar para vocês o que vai ter de bom aqui, né Grace? É Então fala aí para o pessoal que se inscreveu no teu canal Gente, se inscreve no meu canal, é muito legal, eu tenho bastante receita, tem coisas que eu ponto, dicas de saúde, viagens que eu faço, eu posto tudo O canal dele é maravilhoso É verdade, dicas também de como se curar, tem uns chazinhos lá que eu ensino para pessoas que tem problemas de saúde Então é bem legal o canal, gente, vai na pena É muito bacana, então se inscreva lá, e eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo desse vídeo depois Isso aí Né? Agora eu vou mostrar o que vai ter de comer aqui, né? Ai gente, está tanta comida gostosa, tanta coisa, que hoje a gente vai sair da dieta, hein? Então bora lá, hoje não tem dieta não, então eu vou lá mostrar Então bora lá, aqui é a casa dela Agora eu vou virar a câmera e eu vou mostrar o que vai ter de bom aqui hoje Bom, aqui é o dono da casa, o churrasqueiro Olha o churrasqueiro, fala oi aí Oi, tudo bem? Esse é meu príncipe, ele está tomando conta do churrasco Esse daqui, gente, é uma torta fria Que eu trouxe, uma torta fria Então aqui tem salada de rocla Salada de maionese Tem um molinho aqui Uma torradinha Tem arroz Aqui é a Giovana comendo Tá bom esse bolo salgado? Tá bom? Tá bom, Guilherme? Tá bom Tá aqui o meu genro comendo, meu namorado é minha filha Aqui a criançada Aqui a carne O churrasco Aqui os convidados Fala um oi aí Fala um oi aí Os convidados Respirando o churrasco Né? O almoço As crianças Olha só Esse menino aqui, gente Agora você vai falar do teu canal Esse daqui Vem cá, Hector Quer? Ele tem um canal O meu priminho, ele tem um canal Agora você vai aproveitar Você vai falar o nome do seu canal O meu canal é Hector Cápio Ela vai deixar o canal na descrição aqui embaixo Vamos falar ali que esse pessoal tá fazendo muito barulho, né? Então vamos falar aqui Aí, fala aí Fala aí do teu canal O meu canal é Hector Cápio Não, é Thor Games Ah, não O meu canal é Thor Games E vai estar na descrição aqui Então fala Ah, fala Fala você Deixa um comentário lá no meu canal Dê um like e se inscreva Oh, meu anjo É claro Se inscreva no canal dele Que coisa mais linda Mais cheia de graça, né? E o pessoal aqui Esperando a carne E eu, gente Vou me servir agora, né? Tá muito bom, né, Zobana? Olha Isso tá bom demais, gente Olha só Olha só Isso tá bom demais Hum, delícia Então o pessoal tá arrumando tudo aqui Minha prima tá arrumando Vamos ver o churrasqueiro Não tem o churrasqueiro Então Cadê o churrasqueiro? Ai Então a gente tá ajeitando as coisas aqui E ó Tá gelado Mas que chão Tá queimando Aí vai, né? Então deixa eu fazer meu pratinho aqui Daqui a pouquinho eu fico É Tá queimando, não? Não Tá bom Sua linguiça tá queimando não, churrasqueiro? Tá, não Olha aqui Não tem nada queimando aqui Olha, avô Olha aqui, hein Não tem nada queimando Tudo no ponto Vai virando Vai virando a porrada aí a carne Olha o cheirinho bom Muito, né? O povo tá com fome Eu coloquei tudo junto aqui Churrasco Delícia Deixa aí, churrasqueiro Isso aqui vai pro YouTube, hein? Daqui a pouquinho tá saindo A grana tá comendo Deixa eu ver Cadê a Fran? Deixa eu ver o que a Fran tá fazendo O que que vocês tão arrumando aí, hein? O que que vocês tão arrumando aí? Tá escondidinhos aí Isso aqui é a Fran Isso aqui é o Matheus, meu primo A Fran do canal É É Eu amo isso daqui Ah, mas esse menino é coisa mais linda, né? Ele é muito lindo Muito fofo Ele já fez propaganda do canal dele E o seu canal, Fran, tá muito bom, viu? Ai, meu canal tá bem arrumado Eu tô editando um vídeo Faz duas semanas que eu tô no vídeo Eu não fico pronta ainda Eu tô estudando, não dá tempo de editar E você trabalha e estuda Trabalha e estuda Mas, gente, assiste os vídeos que tem Quem não viu todos, vê todos lá Não, com certeza Né? Então, daqui a pouquinho A gente filma mais, tá? Tá Tchau Tchau Então, pessoal, tá tudo almoçando Daqui a pouco vamos ver quem que vai chegar mais Daqui a pouco filma mais um pouco Tudo já encheu a barriguinha Já encheu a pança Tá todo mundo descansando aqui Olha só Pessoal já comeu Né? Já comeram Só um monte de carne Carminha Tá, Gil? Tava bom o almoço, amor? Oi? Tava bom o almoço aqui na Casa da Graça? Tava bom Precisa passar o fio dental Tem, precisa passar o fio dental E aí, Rosso? Tava bom o almoço? Nossa, muito bom Muito bom, né? Muito bom Delícia, né? E a torta salgada então aí, ó Ah, aquela torta salgada A torta salgada tava boa também A costela que você trouxe, né? A costelinha, né? Tava muito boa O meu bom Vocês vão conhecer mais tarde Você sabia que aqui no meu canal Todo mundo gosta de você, dona Margareth? É mesmo? Manda um beijo aí, pessoal Eu queria experimentar a costela Galerinha da Mara Tinha aqui, uma maravilhosa É, o pessoal te adoro Eu amo vocês também Me assistam, me assistam, tá? Eu tô na Globo Às nove horas na novela É isso aí É isso aí Essa é minha madrinha Né? Tá gostando do almoço? Demais Tá tudo muito bom, né? Tudo muito bom Nota mil, né? O pessoal aqui assando carne Olha aqui Carne direta, olha Tem a turminha ali Vamos lá pra dentro Deixa eu ver Olha, gente, o almoço Vamos ver pra cá Meu primo tá aqui vendo futebol Tá quietinho aqui Numa boa, né? Ele quer ficar aqui no sofazinho Tem mais alguém lá pro fundo? Não, acho que não Não tem, né? Tá quietinho aqui no sofazinho Tá quietinho aqui no sofazinho Tá quietinho aqui no sofazinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto